Nosso amor é uma vereda Onde a lua se derrama Somos lenha e labareda Uma paixão em plena chama Sei que a vida dá pra ver É tanto amor na cor da fama E a alegria passageira Faz de fogo porcelana E às vezes tudo é lindo Às vezes tudo engana Mas Passa um beijo e eu Ai, 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 ai E às vezes tudo é lindo Às vezes tudo engana Mas Passa um beijo e eu Ai, 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 ai ande Budera Você é o grande amor da minha vida Budera Você é o grande amor da minha vida Baile, festa, domingueira Essa cabana vem e me chama Pra essa salsa brasileira Nem o Rio, nem o Havana Dança a roda e a serpenteia Ou me leva então pra cama Ao som de Guantanameira A noite de Copacabana E às vezes tudo é lindo Às vezes tudo engana Mas faço um beijo teu e eu Ai, 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 ai É, às vezes tudo é lindo Às vezes tudo engana Mas faço um beijo teu e eu Ai, 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 ai Mudera Você é o grande amor da minha vida Ai, 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 ai Você é o grande amor da minha vida Mudera Você é o grande amor da minha vida Você é o grande amor da minha vida Música Música A CIDADE NO BRASIL Às vezes tudo é lindo, às vezes tudo engana mais Passa um beijo teu e eu vai E às vezes tudo é lindo, às vezes tudo engana mais Passa um beijo teu e eu vai U dela, você é o grande a moda minha vida A men, você é o grande a moda minha vida A CIDADE NO BRASIL